Atualmente eu estou vivendo no mundo de Ben 10, porém recentemente, infelizmente, a minha base dos Omnitrix foi roubada. Então hoje eu vou estar fazendo um Omnitrix muito poderoso e divertido, então assiste o vídeo até o final. Bom galera, todo mundo já está cansado de saber que eu fui roubado no nosso servidor de Ben 10. E aqui na minha base secreta, que não é mais secreta né, não tem mais nenhum Omnitrix. E eu tinha muitos Omnitrix no nosso servidor de Ben 10. Bom, como hoje eu estou sozinho aqui no nosso servidor, eu tive um plano. Que tal eu fazer o Omnitrix do Solo Leveling? É verdade né, Getosbalto, você concorda com isso né? É isso aí mesmo. Bom, mas para eu fazer esse Omnitrix do Solo Leveling é algo muito difícil. Até porque se eu vir aqui na Craft Table e escrever Omnitrix, não aparece Omnitrix do Solo Leveling. E muito menos se eu escrever Solo, de Solo Leveling, não aparece. Até porque para eu conseguir o Omnitrix do Solo Leveling, eu tenho que fazer uma Dungeon de Rank S. Bom, então só me resta uma alternativa, que no caso é procurar Dungeons, que nem aquela ali de trás. A única tristeza é que o meu alien mais rápido agora é o Macaco-Aranha né, até porque eu perdi o meu Omnitrix. É bom que pelo menos o Macaco-Aranha solta a teia né, isso é bem útil. E combina comigo, até porque eu gosto do Homem-Aranha. Mas infelizmente essa Dungeon aqui não serve. Até porque ela é uma Dungeon pequena e não é uma Dungeon Rank S. Então eu tenho que continuar minha jornada em busca de uma Dungeon de Rank S. Para ver se eu consigo encontrar o Omnitrix do Solo Leveling ou algo assim do tipo. Tipo essa casa aqui, ela é uma Dungeon Rank S. Até porque ela é uma casa de um mutante. Tanto que você já consegue ver ali o dono da casa ali ó, o mutante. Meu Deus, os bichos estão brigando entre si. Tá, então essa missão vai ser bem difícil de se fazer. É por esse motivo que eu vou ir de Ernomossauro. E se as coisas ficarem um pouco complicadas, ainda posso virar minha forma suprema. Tá, espero que eu tenha uma picareta aqui. Vou ter picareta, tenho que quebrar esses spawners aqui primeiro. Sem eu ser descoberto. Olha aqui mano, logo onde nasce um mutante. Vou conseguir quebrar. Vamos derrotar. Nossa, os bichos tomam um dano só. Não, ele vai matar. Ele vai derrotar o Guardião da Floresta. Não, 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 não. Esse bicho aqui é o Guardião da Floresta. Beleza, eu vou bater nele para atrair ele para cá. Tá, eu não posso deixar ele derrotar o Guardião da Floresta. Até porque eu tenho que defender, né? Eu sou um herói. Isso, ele está vindo para cima de mim. Vamos lá. Boa, consegui derrubar ele uma vez. Tá, ele chamou um monte de zumbi, mas pô, tomou um dano só. Cara, o Ernomossauro é muito forte, cara. É muito forte. Vamos tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez. Beleza, caiu mais uma. Que isso, o Ernomossauro é bizarro de forte. E o bicho da Floresta foi embora, o Guardião. Perfeito, consegui segurar até para o Guardião fugir. E agora vai ser só derrotar ele aqui. Perfeito. Derrotado sem nem usar a minha forma suprema, hein, galera. Que isso. Você viu, né, Guardião da Floresta? Eu te salvei, né, cara? Tá, agora que eu salvei o Guardião da Floresta, eu vou virar outro alien sem ser o Ernomossauro. E vou pegar um alien que seja forte e também um pouco rápido. Pode ser o Macaco-Aranha. Porque aqui com o Macaco-Aranha, eu consigo me defender e também vasculhar essa casa. Mas pelo que eu tô vendo, não tem mais nada. Será que essa casa já foi luteada e as pessoas nem derrotou os bichos? Eu acho que não, hein, cara. Ó, vamos derrotar todo mundo aqui. Beleza, tô derrotando. Bom que eu vou conseguir pegar a Esmeralda. É, essa casa realmente não foi luteada, galera. Mas mesmo sendo uma dungeon de Rank S, eu não encontrei nada de tão útil. Só ouro e ferro. Ouro é bom pegar, né? É, e aqui não tem mais nada e também não tem outro andar. Vou aproveitar e vou quebrar mais algumas coisinhas aqui. Mas pelo que eu tô vendo, infelizmente, nessa casa onde morava um mutante zumbi, eu não encontrei nada. Então tem que ir atrás. De outra dungeon de Rank S, eu já achei. Galera, ali, ó. Isso aqui é uma dungeon de Rank S. Tanto que, tipo, é um Herobrine, cara. É um Herobrine segurando uma espada. Então com certeza é uma dungeon de Rank S. Então, bom, vai ser só chegar aqui nessa dungeon. Já tô vendo ali um mutante esqueleto ali em cima. Pera aí, tem dois mutantes. E tem um mutante... Nossa, tem um mutante Enderman, galera. O mutante Enderman é o mutante mais forte de todos. Só como o Macaco-Aranha, eu não vou conseguir derrotar ele. Eu vou ter que virar Supremo. Boa. Tá, talvez agora eu consiga derrotar. Será que eu vou conseguir com o Macaco-Aranha Supremo derrotar esse mutante? Vamos. Nossa, ele é o mutante mais forte de todos, galera. Ah, mano. Qualquer coisa eu vou ter que dar um perdido. Nossa, eu não sei nem o que tá acontecendo, galera. Ele é um mutante difícil. Mano, ele é um mutante embaçado. Olha o tanto de Enderman. Nossa, corrompido que ele chamou. Beleza, vamos derrotar todos esses Endermers corrompidos. Nossa, quebrou uma espada. Vou ter que bater na mão mesmo. Caraca, eu tô com pouquíssima vida. Vai, 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 vai. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Voltou. Tá, eu vou ter que virar auto-alien. Vou ter que virar auto-alien. Mas arruma o Envy, arruma o Envy. Beleza. Nossa, agora é o outro mutante que tá me atacando. Só tem que tomar cuidado, galera. Pra atacar essa dungeon, eu vou ter que tomar cuidado, mano. Beleza. Se transforma. E meu Minitrix bugou. Nossa, eu peguei com o Minitrix verde, galera. Como eu sou do bem, meu Minitrix ficou verde. Perfeito. Com esse Minitrix, eu vou enfrentar ele usando o Fogo Fato Supremo, galera. Tá, eu acho que talvez o Fogo Fato seja mais do que o suficiente pra derrotar aquele Envy. Vamos pegar aqui mais uma espada. E eu tenho que tomar cuidado também pra depois ir voando até lá. Tá, ele tá por aqui. Vamos. Vai, 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 que você não vai regenerar, não. Você não vai regenerar, não. Vamos. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Ele vai explodir. Ah, explodiu. Boa, derrotado. Pelo menos eu peguei essas coisas que podem ser muito úteis pra mim. Cara, será que eu acerto lá em cima? Eu acho que eu não vou acertar lá em cima, não. É, com certeza eu errei, galera. Fica vendo, eu errei. É, eu sabia. E voltou a ficar vermelho. Ou será que não? Caraca, galera. Eu acabei de presenciar algo muito doido, mano. Ai, beleza. Friagem. Ufa, consegui escapar. Pega aqui. Supremo. Pra derrotar aquele bicho, vai ter que ser só Supremo. Porque a fraqueza dele é fogo. Ele não vai deixar eu chegar perto. Ele é muito bom de... Ele é bom de mira, não, né? Porque ele tá errando tudo. Mas beleza. Vamos tentar tacar fogo. Taquei fogo nele. Beleza, fogo é a fraqueza dele. Eu tenho que derrubar ele daqui, eu tenho que derrubar ele daqui. Eu brigando com ele aqui em cima, vai ser pedir pra perder. Boa. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Boa, caiu. Mano, se ele levantar mais uma vez, eu vou ter que apelar, galera. Se ele levantar mais uma vez, eu vou ter que apelar. Ulta Supremo. Vamos, tá. Agora você não vai conseguir. Agora que eu tô na minha forma, Ulta Suprema, eu vou conseguir derrotar. Já era. Já era. Nossa senhora, galera. Os aliens Supremos já é muito roubado. Agora os Ulta Supremos, o que que é isso, velho? Tá, agora vamos tentar explorar aqui, então, essa dungeon. Tem que tomar cuidado. Aqui tem um botão. É, tem um botão. Tava bem camuflado, mas tem um botão. Tá, não tem nenhum bicho. Aqui tem o baú. Não. De primeira, não. Nossa, mentira que isso aconteceu comigo. Mentira que isso aconteceu comigo. Mano, não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Cara, mentira que isso aconteceu comigo de primeira, velho. Não, não tô acreditando, rapaziada. De verdade, mano. É muito raro eu pegar esse Omnitrix aqui. É muito raro, cara. Não, vou até me destransformar aqui. Eu consegui um novo Omnitrix, galera. Meu Deus do céu. Só que eu ainda não posso usar ele, né? Então, vamos guardar esse Omnitrix aqui. Vou ir voando pra minha casa. Usando uma raiajato. Porque, galera, olha o voo da raiajato, mano. Olha que coisa roubada. E aqui na frente tem outra dungeon rank S. Então, quer dizer que eu tô indo pro lado errado. Cara, já explorei uma dungeon rank S. Não tem por que eu querer explorar outra, cara. Eu não vejo a hora de ver esse meu Omnitrix, galera. Meu Deus do céu. Bom, eu não tenho mais lugar pra guardar meus Omnitrix, então eles vão ter que ficar no meu inventário mesmo. Mas chegou a hora de ativar esse Omnitrix aqui. Infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Pra quem não tá entendendo, esse Omnitrix é tão incrível que é o Omnitrix de solo leveling. É o anime mais hypado do momento. Esse Omnitrix aqui, ele tem simplesmente apenas 6 alienígenas. O último sendo de um. Cara, eu quero tá explorando a força desse Omnitrix. Eu vou até tentar liberar o primeiro alien derrotando essas ovelhas aqui mesmo, cara. E depois eu posso até enfrentar mais uma dungeon rank S. Ou até mesmo uma dungeon fraca, agora que eu já sei onde tem uma dungeon rank S. Só pra ver a força desse meu Omnitrix mesmo, cara. Porque esse Omnitrix aqui deve ser surreal de forte, mano. É simplesmente o Omnitrix do solo leveling. Vamos lá. Ih, meu último de XP veio? Veio, um de XP. Vamos ver o primeiro alien. Caraca. É bizarro, tá? O nome é Iron. Me dá força 3, velho. Ele não é um alien tão forte. Então com dungeon rank S, com esse alien não dá. Mas será que é um dragão consigo? Ele voa? Não, ele não voa. Ele só tem um mega pulo. Cara, eu vou procurar um dragão, velho. Eu vou até ativar aqui esse Omnitrix. E eu vou procurar um dragão usando aqui mesmo o Arraia Jato, né? Comendo com todos os Omnitrix no meu bolso, né? Que o inventário é meu bolso. Eu vou atrás de encontrar algum dragão, cara. Que eu acho que o dragão vai ser bem de boa pra gente se derrotar. Ele é um mob forte, mas também não é um mob tão forte. E que talvez eu consiga liberar até o 6 de XP, cara. Porque contra a mutante eu não sei se eu me garanto com força 3, não. Força 3 e pouca só ativar de vida. Eu acho que não dá, não. E o pior, galera, é que eu só tô achando dungeon. E olha, dungeon de rank alto. Mas nenhum dragão eu tô encontrando, cara. Quando eu não quero achar dragão, um monte me ataca. Quando eu quero achar, eu não encontro nenhum. Ufa, encontrei. Aqui é a casa de um dragão. Apareceu o dragão vermelho. Vamos pousar aqui. E partiu enfrentar esse dragão. Tá, espero que eu derrote esse dragão com facilidade, cara. Ele tá ali bem de... Nossa, ele tá tacando fogo na floresta. Mas por que todo dragão é folgado? Já chega logo tacando fogo na floresta. Então toma, dragão. Então toma, dragão. Sem cerimônia, dragão. Sem cerimônia. Omnitrix do solo leveling versus um dragão, cara. Que coisa épica. Uou! Liberei aqui mais 3 de XP. Ou seja, liberei mais 2 aliens. Tá, os aliens que eu liberei. É esse grid aqui, que é muito feio. Que que é isso, cara? Mas ó, também é força 3. Não é tão interessante. E o Beru, que também é muito feio. E também é força 3. Cara, meu medo é todos os aliens serem força 3. Mas eu acho que agora eu vou tentar arriscar lutar contra um mutante. Mas antes da gente liberar todos os aliens, finalmente chegou o momento que vocês tanto gostam. Que é o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Jean. Que fez esse desenho muito bonito, muito bem feito do Omnitrix. Então muito obrigado Jean, gostei muito do seu desenho. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Kaique Pires. Que fez literalmente um desenho genial. Crazy M7 com a camiseta do Santos, do Santástico, que é o meu time do coração. E falando que tá na hora de virar herói. Perfeito, né? E o último inscrito do nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Victor Martins. Que fez o desenho do Crazy M7 com o Omnitrix definitivo, pedindo like. Sim galera, se você ainda não deixou o like, esse é o momento de você deixar o seu like. E eu desafio vocês a deixar o like em apenas 3 segundos. Quem conseguir, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá, vai. 1, 2, 3 e deixa o like. E pra série de M10 ter continuidade, vamos ter que bater mil likes pra sair o próximo vídeo. Que desse jeito vocês vão estar ajudando o Crazy M7. Que no caso sou eu. Pô, mas eu tô ouvindo um... Ah, mano. Ah, mano. O mutante na frente da minha casa. Perfeito, então. Vamos estar testando esse alien. Já deixa eu pegar aqui o machado. Vou comer uma maçã dourada, né? Até porque eu não sou bobo. O problema é esses creepers, galera. Esses creepers aqui que vai matar. Vem, creeper. Vai, vou tentar derrotar o creeper primeiro. Boa. Ai, nossa. O mutante tá arrebentando. Será que eu consigo? Será que o minotriz no solo leveling é forte o suficiente pra derrotar o mutante? Cai, 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 mutante. Cai uma, cai uma porque eu liberei o novo alien. Você tá quebrando toda a minha casa, mutante. Galera, eu acho que não dá, não. Ele cai uma vez? Ele cai uma vez, ele cai uma vez. Tá, então agora é o momento. Agora é o momento. Vamos virar aqui o novo alien. Que no caso é esse Beast Monarch. Uou, ele parece um Super Saiyajin, cara. É, e ele também tem esses níveis de força. Vai ser bem difícil. Mas aquele bicho ali tá quebrando toda a minha casa, mano. Eu tenho que pegar o Jin-U pra derrotar ele, véi. Vamos lá, só seis de XP, seis de XP. Eu tenho que pegar o Jin-U. Cara, vamos, vamos. Toma. Tem que tentar derrubar ele mais uma vez pra farmar XP. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Mano, eu tô batendo muito nele. Eu tô batendo muito nele. Caiu. Vamos, vamos, vamos. Mais um XP, mais um XP. Cinco de XP. Perfeito. Vamos tentar derrotar isso daqui pra pegar seis. Não, ainda cinco. Vamos derrotar isso daqui. Nossa, surgiu até um dragão ali, cara. Nossa, a vila tá uma bagunça. Que isso. Tá, vamos tá testando outro alien, então. Tá, o penúltimo alien, que também é muito mais feio. E também me dá força três. Ai, que isso. Tá, pra eu derrotar esses dois inimigos, eu vou ter que conseguir, cara. Eu vou ter que conseguir o meu XP. Vai, seis de XP, seis de XP. Cinco. Vai só derrotar isso daqui que eu libero o Jin-U. Você não vai me atacar não, né, bicho roxo? Vai, né? Sabe, óbvio que vai. Mas beleza, já consegui seis de XP. Tá, agora que eu tenho seis de XP. Vamos, Jin-U. Nossa, eu não posso nem me transformar, que eu já tô sendo atacado. Tá, o Jin-U tem mais vida, mas ele também tem força três, cara. Que isso? Tem que dar um upgrade nesse minitrix, cara. Como assim o Jin-U, um monarca, só tem força três? Isso daqui vai precisar, no mínimo, uma força dez. Mas beleza, eu acho que ele já é forte o suficiente pra eu derrotar. Boa, derrotei esse mutante. Até que com o Jin-U não foi difícil, não. E agora só falta acabar com aquele dragão antes que ele acabar com a vila, né? E se ele acabar com a vila, meus amigos, acaba comigo, porque só tem eu no servidor. Então vamos lá e toma. Vamos. Dragão derrotado. Cara, que ousadia, eu derrotei um dragão e um mutante... Que eu nem sei qual mutante é, e um zumbi quer me bater, cara. Tem que ser muito ousado. Ai, tem um Creeper aqui, que susto. Ufa, consegui derrotar o Creeper. Agora eu estou em paz. E eu finalmente consegui fazer o Omnitrix de solo leveling.